Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, só queria mostrar pra vocês, você pode baixar, falar um pouquinho sobre o COD Warzone, tá? Modern Warfare Warzone, é o seguinte, deixa eu explicar, quando você baixa ele, você consegue jogar o Battle Royale gratuito, ok? Aí você vai fazer igual eu fiz aqui, você vai baixar, só que tem um problema, que a galera tá aqui reclamando um pouco, é o seguinte, ó, Você vai baixar o jogo, leva mó tempão, porque são 102GB, é coisa pacacida, mas tu vai aqui, aí tá vendo ali em cima, ó, fica ali, ó, progresso da instalação, tá vendo? Aquele negócio ali não sai dali nunca, fica ali, fica ali, fica ali, então é o seguinte, ó, deixa eu entrar aí o Activision, aí você fala, pô, quero jogar o Battle Royale, quero jogar o Battle Royale, Pô, eu não consigo, tá bom, não tem problema, você vai conseguir, ó, iniciar, tá lendo o disco, você vai entrar aqui, só que o problema é, vive instalando, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, fechar o aplicativo, ok, depois você vem nas opções de novo, vem ver informações, tá aqui, ó, lá, ele começa a baixar, tá vendo? Na verdade ele tá baixando já, tá ali, ó, 51GB, ele não tá instalando, porque ele tem que baixar primeiro tudo, pra depois instalar, e esse jogo é grande para um caceta, 107GB, cara, ó, só baixei 50%, um pouquinho menos, 50%, 48,7%, mais ou menos, então tá aí, ó, tem que ter paciência, tem que esperar, demora mesmo, demora mesmo, mesmo, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram, tudo, beleza? Deixa o like e se inscreve aí, ó, tamo junto, abraço, fui!